E será que os tecidos antivirais são a nova tendência no mercado da moda? Com a pandemia, o que todo mundo tem usado são as máscaras, muitas vezes, mais de duas vezes por dia, para quem tem que ir para a rua trabalhar. As máscaras já não são mais as mesmas. Se no começo da pandemia a gente mal sabia qual tecido usar, agora já é normal ser colorido e com desenhos. Mas moda mesmo é ter uma máscara com tecido antiviral. Nós já estamos com, acho que lançamos já uns 60 dias. Vendíamos já bastante na loja online, nós reabrimos a nossa loja agora e a procura tem sido excelente. É uma proteção a mais, não é ele que vai impedir 100% que você contrai o vírus, mas a partir do momento que o vírus toca o tecido, ele é inativo. Não é uma coisa que você vai lavando e ele vai perdendo o efeito. A tecnologia já chegou às prateleiras. Essa marca, além de roupas com tecido capaz de bloquear o coronavírus, fez até sapatos. E aqui tem um bom exemplo de como a indústria têxtil trabalha e corre para desenvolver produtos que sejam aliados no combate à Covid-19. Esse aqui foi o primeiro a ficar pronto com um tecido que recebeu um tratamento. Segundo o fabricante, dura até 50 lavagens com essa proteção. Já esse mais recente, a proteção está no fio e essa química vai durar segundo o fabricante para sempre. O reagente no tecido permanente e no tecido temporário, a eficácia é a mesma. Ele vai quebrar a camada de gordura do vírus e vai inativar o vírus. A diferença é que no permanente, esse reagente está no fio, ele está na matriz do fio. Então, quando a tecelagem vai fazer o tecido, o tecido já vem, em qualquer momento ele não vai perder essa propriedade. No temporário, o tecido está pronto e eles vêm com um processo de acabamento do tecido com esse material. Os fabricantes dos tecidos disponibilizaram laudos para garantir a eficácia dos produtos, tanto aos estilistas quanto aos clientes finais. A Virgínia, que desenhou e confecciona os sapatos, diz que apesar da proteção dos tecidos, há desafios para trabalhar com eles. Por causa dessa questão toda de ser poliamida, de ser muito flexível, muito mole, então ele é muito difícil de se fazer. O sapato tem que ser estruturado, então você precisa de uma biqueira, precisa de um contraforte. Então, para fazer isso, nesse tipo de material, você precisa estruturar o material, então ele tem que ser dublado. Os sapatos custam de 270 a 340 reais, já as máscaras, 20 reais. Mas atenção, o tecido antiviral não descarta as outras medidas de proteção, como higienizar corretamente as mãos e manter o distanciamento social. Obrigado. 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 Obrigado.